Queridos amigos e irmãos, em virtude do batismo, que está na origem do sacerdócio comum, todos os cristãos são chamados a viver e a transmitir a comunhão com a trindade, fonte de nossa vida comunitária e do amor transbordante que devemos testemunhar. A experiência de um Deus uno e trino que é unidade e comunhão inseparável permite-nos superar o egoísmo para nos encontrarmos plenamente no serviço para com o outro. A experiência batismal é o ponto de início de toda a espiritualidade cristã que se funda na tradição. O apóstolo Paulo destaca o fundamento trinitário da vida em comunidade feita de diversidades e de unidade. O Deus uno e trino é a fonte e o modelo de toda a vivência comunitária. Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo, diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo, diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. O testemunho dos primeiros cristãos é de que, entre eles, não havia separação nem distinção, porque os fiéis eram um só coração e uma só alma. E juntos viviam e testemunhavam a novidade do Evangelho. Este continua a ser um desafio para os cristãos leigos e leigas, superar as divisões e avançar no seguimento de Cristo, aprendendo e praticando as bem-aventuranças do reino, o estilo de vida do Mestre Jesus. Seu amor e obediência filha ao Pai, sua compaixão diante da dor humana, seu amor serviçal até o dom de sua vida na cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz indica o rumo de vida para o cristão, como superação permanente dos males, do sofrimento e da morte, como enfrentamento e superação das divisões e dominações, como recriação misteriosa e pascal das relações humanas e da vida do mundo. E a Igreja, sob a ação do Espírito Santo, precisa renovar-se a si mesma até que pela cruz chegue a luz que não conhece o caso. Cristo é o sinal, é o instrumento perfeito da graça de Deus na história dos homens. Ele nos revela o amor do Pai e é a fonte da graça redentora de Deus. Na medida em que a Igreja está em Cristo, um reflexo desta mesma luz brilha para a humanidade. A fonte da Igreja está em Cristo, de cuja paixão nasceu, pois foi do lado de Cristo adormecido na cruz que nasceu o sacramento admirável de toda a Igreja. A comunidade humana, reunida por graça de Deus na Igreja, é chamada a ser sacramento da unidade, instrumento da ação salvífica de Cristo no mundo. Muitos cristãos leigos e leigas acometidos por enfermidades e circunstâncias adversas estão impossibilitados para uma atuação concreta neste vasto mundo. Estes não devem se sentir do lado de fora da única missão da Igreja e devem ter consciência de que o sofrimento também é uma realidade aberta para a evangelização. Através dos sofrimentos, eles podem dizer com São Paulo Eu completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Por isso, tendo como referência o mistério do sofrimento de Cristo, eles realizam sua vocação de ser fonte de amor, luz e força para a Igreja e para a humanidade. Refletindo sempre sobre o sacerdócio comum e a missão solidária dos cristãos, lembramos que os primeiros seguidores de Jesus chamavam-se discípulos. Eram chamados também de santos. O Novo Testamento nos mostra insistentemente a profunda solidariedade que os primeiros cristãos tinham uns para com os outros. As igrejas daquela época não conheciam distinção formal entre a liderança da Igreja e os demais membros da comunidade. O povo de Deus tem a Cristo por cabeça. Sua condição é a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus. Sua lei é o mandamento novo do amor, como Cristo amou. Sua meta é o reino de Deus a ser estendido mais e mais até a consumação pelo próprio Cristo. Embora não abranja toda a humanidade, tem por vocação ser, para todo gênero humano, germe firmíssimo de unidade, esperança e salvação, instrumento de redenção de todos, enviado ao mundo inteiro como luz do mundo e sal da terra. É assim que o concílio apresenta a igreja, como povo enviado ao mundo em missão para construir o reino vindouro do reino. Povo que olha para o futuro com humildade e esperança. A fé, o batismo, o discipulado, são realidades que fundam a igreja. E o mistério ordenado deve ser visto no contexto da dignidade comum de todos os batizados. Todos os cristãos, em virtude do batismo, participam do sacerdócio de Cristo. E todos eles são chamados a entregar sua vida a um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A Lumen Gentium nº 10 afirma que os batizados pela regeneração e pela unção do Espírito Santo são consagrados para serem casa espiritual, sacerdócio santo, para que, por meio de todas as obras próprias do cristão, ofereçam oblações espirituais e anunciem os louvores daquele que das trevas o chamou a sua luz admirável. Por isso, todos os discípulos de Cristo, perseverando na graça, na oração e louvando a Deus, ofereçam-se a si mesmos como hóstias vivas, santas, agradáveis a Deus, deem testemunho de Cristo em toda parte e àqueles que lhe pedirem, deem razão de esperança da vida eterna que neles habita. O concílio não estabeleceu dois grupos diferentes de sacerdotes dentro da igreja, um dos leigos e outro do clero, e sim descreveu duas realidades sacerdotais interligadas, estando o sacerdócio ministerial a serviço do sacerdócio comum. O sacerdócio de todos os fiéis é sinônimo do discípulo cristão, de todos os cristãos, tanto leigos como clérigos, participam deste sacerdócio comum em virtude do seu batismo. Enquanto o sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da vida batismal, vida de fé, de esperança e caridade, vida segundo o Espírito, o sacerdócio ministerial está ao serviço do sacerdócio comum. Ordena-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. Pelo dom do batismo que nos foi feito, que nos tem feito membros do corpo de Cristo, nós pertencemos à igreja povo de Deus. Essa igreja é peregrina, é missionária por natureza, porque tem sua origem na missão do Filho e do Espírito Santo, segundo o plano do Pai. Que nós possamos entrar nesta lógica e perceber que somos todos sacerdotes em Cristo Jesus. E Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.